Bem-vindos à Escola de Pipesa. O meu nome é Luciano e hoje é dia de Pipa Terapia. Hoje eu vou apresentar para vocês uma pipa diferente que surgiu após o aparecimento da pipa bala. Que nada mais é do que a raia bala. A raia bala é uma modificação da pipa bala. Ela ganhou uma largura maior aqui na parte de baixo e ganhou uma fibra aqui da enverga um pouco mais dura. E a valeta central também um pouco mais dura e envergadinha para cima com uma barriguinha para cima. Quem me mandou essas medidas foi o meu amigo Klaus Seba da equipe Kings lá do Rio de Janeiro. Ele com base na pipa bala ele deu uma abertura legal aqui na parte de baixo dela. Deu umas modificadas dela e ela ficou muito legal para soltar. Eu sei que tem pessoas que é totalmente contra a modernização da pipa. Fica falando que essas pipas estão estragando os combates. Fica falando que essas pipas não serve para nada. Que isso é um bando de gereco. Mas é o seguinte, pipa é pipa. Eu cresci sempre com essa mentalidade de que pipa é pipa. Independente se é um bicão de 70, se é um charuto de 90 ou se é um peixinho de 30, não interessa. Todas as pessoas têm a possibilidade de aprender uma pipa nova e de soltar uma pipa nova. Então a escola de pipeiros é totalmente a favor dessa modernização e de trazer as pipas novas para quem quiser fazer. Não é todo mundo que é obrigado, mas aquelas pessoas que querem se divertir, que querem fazer um bagulho diferente, uma coisa diferente. Tem aí a possibilidade de fazer sim. Então hoje o vídeo é sobre a raia bala, como você prepara ela. Só vou dizer uma coisa, o teste dessa raia ficou sensacional. Eu me surpreendi com ela. Ela ficou muito boa, eu achei que ela não ia ficar legal. Ela fica estabilizada no alto, tem uma velocidade boa. Arrasta bastante linha na largada. Eu curti pra caramba. Deu um trabalho só um pouquinho para acertar o cabresto. Mas aí a coisa que você vai mexendo e você acerta. E aí acabou, acertou uma vez. Todas as outras vão ficar top demais, certo? Então antes de começar o nosso tutorial de hoje, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Escola de Pipeiros. E vamos então ao tutorial da raia bala. Então meus amigos, vou mostrar aqui para vocês como fazer a armação da pipa bala. Então nós temos aqui uma valeta central. Como vocês podem ver aqui, ela está bem envergadinha. Está vendo? Ela tem uma barriga legalzinha aqui. E essa barriga aqui vai fazer toda a diferença na hora de você soltar a sua pipa. Então a valeta central aqui é de bambu. É um bambuzinho mais grosso, no afinador de 55 centímetros. E ela tem 52 centímetros. 52 centímetros tem a valeta do meio. Essa valeta grande aqui, que nem dá para aparecer no vídeo aqui, que é a valeta de fibra, que é envergada. Quer ver? Ela vai vir aqui para fazer a nossa raia. Ela tem 102 centímetros. E é uma fibra 2.2. No meio, eu tive que unir duas varetas, porque eu não tinha vareta com esse tamanho. Então você também pode fazer aí. Você prende bem certinho as duas varetas, tudo. Acha o meio aqui e coloca aqui. Aqui em cima tem um dedo e você vai fazer a cruzeta aqui certinho. Estou mostrando para vocês aqui a valeta emendada, certo? Emendei com o durex. E aí você vai fazer a cruzeta aqui. E aqui tem um dedo certinho para o tamanho, para você poder fazer a cruzeta. E o que você vai fazer? Você vai precisar aí de uma régua, porque a gente vai ter que fazer uma medida aqui. Então a gente vai começar por onde? A gente vai pegar aqui na lateral, qualquer uma das duas. Então eu vou começar aqui nessa lateral. Você vai pegar um pedaço de linha e vai amarrar aqui na pontinha. Amarrou aqui na pontinha? Você vai puxar ela aqui. Você vai puxar aqui. Aí ela tem que ter 28 centímetros de cada lado. Então você vai usar aqui a régua para você medir. Você vai colocar na posição e você vem puxando aqui até dar 28. Então a linha deu aqui 28. Aí eu pego a outra ponta da vareta e vou fazer a mesma coisa. 28 centímetros. Então eu solto mais e vou puxando até chegar nos 28. Aí deu 28. Tá vendo que ela sozinha ela fez um balão a vareta. Tá vendo? Vou colocar aqui de lado para vocês verem. Ela fez um balão sozinho. Tá vendo? A própria vareta. Ela já é uma vareta boa para fazer. Porque ela já fez a barriga certinha. Que precisa ficar para frente aqui na pipa. E aí você vai medir tudo certinho as laterais. Para ver se está tudo igual. Então 28 centímetros de um lado. 28 do outro. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai encapar essa pipa. Então a armação é essa daqui. Não tem truque. Tem segredo. Ela é meio esquisita. Mas a gente vai só precisar de uma folha que ela caiba na folha certinha. Então eu escolhi aqui umas folhas aqui. Uns restos de folha que eu tinha de faixa. E aí a gente vai colocar aqui agora. A gente vai passar cola na vareta do meio. E nessas varetas laterais aqui. E aí o que você faz? Você deixa um pezinho aí separado. Como essa vareta está muito envergada. Só para ela dar uma colada aqui na folha. Então acontece isso mesmo. A vareta está bem envergada. Você precisa colocar uns pezinhos. Aí espera um pouquinho para secar. Aí você vai cortar toda a bainha aqui em volta dela. Está vendo? Cortar aqui mais ou menos com um centímetro. Tudo em volta dela. Aí você pega com a tesoura. E algumas pontinhas na curva. E dá uns tainho. Para você poder conseguir virar ela aqui na hora que você for passar a cola. Só uns dois só. Está excelente. Aí você vem aqui. Vamos passar a cola aqui. Está vendo? Está vendo? Está pronto a raia-bala. A característica dela, a principal, é porque na hora que você for soltar. Essa parte de baixo aqui vai pegar o vento. E essa parte de baixo aqui vai murchar. Cara, é muito legal soltar ela. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o cabreço dela. O cabreço dela é o seguinte. Ele tem aqui em cima. Na vareta de cima. Até aqui. 10 centímetros. Você faz o furinho aqui. Aqui embaixo tem... E aqui na parte de baixo tem 18 centímetros. E aí você fura aqui também. Aí é igual o tirante de raia. Aí não tem segredo. Aí você amarra aqui. Está vendo? Passa a linha. Amarra aqui. E aqui embaixo você faz igual de raia. De peixinho. Amarra aqui. E puxa aqui para baixo. E trava aqui embaixo. Está vendo? Puxa aqui embaixo. E trava aqui mesmo. Só que aí tem um segredo. Porque aqui em cima está solto. Então aqui em cima. Eu aconselho. Em cima a linha está solta. Então não tem uma cruz aqui. Para segurar. Então você pega um pedaço de durex aqui. Onde você colocou o tirante. Você coloca aqui. Um pedacinho de durex. Para a linha não correr nem para cima. Nem para baixo. E o tirante dela. Cara, o certo mesmo. É você ir mexendo nele aí. Eu vou tentar mostrar o mais próximo possível. Tá? Está vendo que a linha aqui. Ela não chega a ficar um triângulo assim. Ela vem subir. Você faz aqui. E vem subindo aqui. Imagina que você faz um triângulo aqui. Está vendo? Tem um triângulo com a linha. Aí você vem subindo aqui. Da parte que você fez o triângulo. Você vem subindo uns dois dedos. Então o triângulo estava marcado aqui. Então eu subi ele até aqui. Então você imagina assim. Que você consegue acertar o cabelo certinho. Então da onde a gente imaginou o triângulo aqui. Dois, três dedos aqui. Fica legalzinho. Você vai fazendo o teste. Se não deu certo. Você põe mais assim um pouquinho. Põe um pouquinho mais para baixo. Que aí você vai conseguir acertar. Legalzinho. Como ela não tem uma referência aqui para a gente falar. Então a gente fala que é uma inclinação. Deu uma inclinaçãozinha de cabeça de raia. Ela ficou certa. Então espero que vocês tenham gostado do tutorial da Raya Bala. Faz aí para você brincar nas suas férias. É bem divertido. Eu garanto para você que é uma pipa diferente. Se você soltar a pipa bem. Você vai cortar muita gente com ela. Porque o pessoal não sabe como laçar com ela ainda. Então você vai ser o primeiro da sua área. E você vai conseguir fazer bastante relos. Se você souber soltar legalzinho. Tá bom? Então tamo junto. Nos vemos nos próximos vídeos. É pipa terapia. Valeu pessoal. Até mais. E aí Continue assistindo os vídeos da Escola de Pipeiros. Aqui do lado é só você clicar para continuar assistindo os vídeos na nossa página. Seja muito bem-vindo. Inscreva-se em nosso canal. E deixe o seu like para fortalecer a nossa arte da pipa. Tamo junto. Nos vemos nos próximos. É pipa terapia. Tchau. Tchau. Tchau.